Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim dar uma dica bem rápida aqui Que de vez em quando acontece em todos os courses Não é um defeito, pelo contrário É uma sinalização Visando para quem tem que fazer alguma coisa Isso acontece quando vocês Ligam o carro E a luz do freio de mão não apaga Mesmo você soltando o freio de mão Ela continua lá acesa, você não sabe o que fazer Ela fica piscando quando o carro tem movimento Vou mostrar para vocês rapidamente como resolver Vamos lá Bom pessoal, estou aqui dentro do carro Vou fazer o processo normal Vou ligar ele Perceba que as luzes acenderam Tranquilo Processo normal Liguei o carro Tudo bem, ela continua acesa Porque o freio de mão está ativo Vou soltar aqui agora Vou pisar no freio aqui Só para não dar merda Pronto Ela continua acesa Está vendo? Se as vezes eu mexo um pouco o carro Agora não vai Aí Zira Daí ela apaga Aí você mexe mais um pouco Isso é muito fácil de resolver Agora puxei o freio de mão aqui Isso significa Que o nível do fluido do freio está baixo Vou mostrar para vocês aqui Como que adiciona Vocês vão ver que é bem pouquinho Vocês vão comprar aí uma garrafinha Custa uns 20 reais Dependendo do tamanho da marca Mas vocês vão ver que Vai durar para caramba Tá bom? Vou mostrar aqui para vocês Vamos lá Bom pessoal, estou aqui no motor do carro Para vocês localizarem aqui É Essa caixinha aqui Então o processo aqui é bem simples Vou tirar E colocar aqui o fluido No caso Eu tenho esse daqui Sempre procura pelo DOT 3 Que é o mais recomendado para carro de uso urbano Que anda bastante Estrada, essas coisas Bom Peguei um de 500ml Mas tem menores Mas vou mostrar aqui Adicionando Bom galera Vou pegar aqui Simplesmente girar Essa tampinha Movimenta Sempre segura isso daqui Que ele gira junto Beleza Vai abrir Abre com cuidado Ele tem essa Boinha aqui Que é onde ele Suga Aí vocês conseguem ver Bem pouquinho Pera aí Pô O nível está aqui Mas realmente Isso aqui É um nível baixo Para o carro Então Vou pegar aqui O óleo Tirar a tampa Com bastante cuidado Tá E não vou completar Vocês não conseguem ver Na hora que vocês põem um pouquinho Ele já desce Então Basicamente quando ele parar de descer Está pronto Só uma dívida Eu quero dar para vocês também Muito cuidado Quando estiver mexendo Com óleo de freio Por que Porque isso aqui Pega na pintura do carro Já era E corrói completamente A pintura Então agora Você vai fechar aqui Processo normal Fecha bem Deixa sempre Do jeito que está aqui E vamos ligar o carro Para você resolver Estamos aqui dentro Novamente E vamos ligar Beleza Normal Agora eu solto o freio de mão Já apagou a luz Está vendo Eu posso mexer o carro O que nada acontece Esse é o normal Tem que ficar assim Significa que o nível Foi completo Vamos Vem aqui Puxar O freio Soltar o freio E a luz Não volta Beleza Então é isso aí galera Um vídeo bem rápido Em 5 minutinhos Você resolve Esse Esse aviso Do sistema E é isso aí Qualquer dúvida Posso ler no comentário Quem não me conhece ainda Se inscreve no meu canal Vê lá que tem bastante vídeo Dá o like nesse vídeo Se vocês gostaram E até o próximo galera Um abraço